Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje a gente tem vídeo de comprinhas, isso mesmo, mas comprinhas de brechó, que é uma coisa que eu gosto bastante. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira aqui em Nova Petrópolis a gente tem o brechó da Pai. O brechó da Pai, ele fica no centro de Nova Petrópolis, é de fácil acesso. E eu vou mostrar então o que eu garimpei por lá e estou trazendo, gastei apenas R$12,00 com as minhas comprinhas. Então eu vou começar. Bom, esse comprei um protetor de orelhas maravilhoso, novo, ele está simplesmente novinho. É uma tiarinha com ali um laço, tá? E aí eu aproveitei porque sim, aqui faz muito frio e eu pensei, por que não? Bom, bonito, barato, achei bacana o acessório, então já fiz a minha aquisição. Depois comprei esse anel maravilhoso de pedra também lá. Esse daqui, o anel mais o acessório de ouvidos deu R$2,00. Então esses dois aqui, R$2,00. Então, depois dessas duas comprinhas aqui de acessório, eu vou para as roupas mesmo. Deixa eu colocar aqui no cabelo. Comprei duas peças por cada uma R$5,00, então total R$12,00. Deixa eu mostrar para vocês, olha que linda essa blusinha no vídeo, não sei se aparece, tá? Mas ela é toda de, ó, ela tem umas pérolazinhas e tal. Aqui ela tem uma manchinha que nós vamos tentar tirar. Ó, aqui tem uma manchinha, mas ela é bem pequenininha, tá? Isso aqui é lã. Ó, atrás, não sei se no vídeo aparece, mas ela é lã, ela é bem quentinha. Ó, R$5,00 essa peça maravilhosa. Foi um achado. E o tchananã desse vídeo, porque sim, aqui em Nova Petrópolis, eu comprei Anselme por R$5,00. Que é esse casaco lindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pera aí, calma. Calma, calma, ele tem um botãozinho muito lindo. Ó, então ele é assim, ele é aberto, tá? Ele é um casaco, ele tem só um botão. E, ó, Anselme, tá? Que é uma marca maravilhosa por apenas R$5,00. Tá bom para vocês? Então, gente, se você está procurando um brechó bom, bonito e barato, vá no brechó da Pai. Além de você estar ajudando a instituição, porque sim, esse dinheiro ele é revertido lá para a Pai. As mulheres que trabalham lá nesse brechó, é um trabalho voluntário, então elas cedem o tempo delas para ajudar as outras pessoas. Vale super a pena, vai com vontade para garimpar, porque tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!